Agora eu pergunto a você que é psiquiatra A necessidade do ser humano de fugir Ou esquecer a sua finitude, a morte É claro que essa é a angústia da vida E que cada um vai dar um tratamento a essa angústia da falta de sentido na vida De alguma maneira Alguns vão para dispositivos religiosos Alguns vão para crenças Que são colocadas ali Que a gente percebe que não pode abalar aquela crença Porque aquela crença está sustentando aquela razão daquela pessoa viver Ficou muito fácil, muito na moda, por exemplo Criticar os apoiadores ferrenhos dos bolsonaristas Criou-se uma categoria nova A gente dizia assim, louco de jogar pedra Agora é louco de porta de quartel Que é um certo fechamento Mas aquilo ali é um desespero Eu não achei, por exemplo, aquilo ali Eu não vi o mal ali não Quando a gente foi fazer uma análise Realmente dessas pessoas que estavam indo ali Eram pessoas aposentadas Muitas vezes desempregadas Eram pessoas que simplesmente perderam tanto sentido da vida Que precisaram de ter um ponto de destruição Que fosse fora E que encarnasse aquilo Que o mundo ficaria melhor se fosse abolido Então isso é demasiadamente humano Eram pessoas que estão indo ali Eram pessoas que estão indo ali Eram pessoas que estão indo ali